A gente tem duas formas de atendimento aqui, até três. A gente faz um atendimento por e-mail, muitas vezes, a gente recebe comunicação por e-mail, a gente recebe reclamações via telefone e recebe reclamações presencialmente. A grande maioria das reclamações são registradas de forma presencial, que a gente recebe aqui, e a gente tem uma demanda, em média, de 15 atendimentos diários. Às vezes pode ultrapassar um pouco mais ou um pouco menos, mas não baixa de 15 atendimentos diários. O que é que ele lidera? Hoje, por muito tempo, liderou a telefonia. Então, a telefonia, as empresas de telefonia sempre tiveram muitos problemas em relação às linhas móveis, inclusive, e há uma explicação por isso, porque a quantidade de linhas móveis comercializadas, celulares e vendidas, é muito grande no Brasil. Salvo engano, o Brasil está entre os cinco maiores países com mais linhas móveis. Então, consequentemente, é óbvio que isso acaba gerando um pouco maior de incômodo, dor de cabeça para o consumidor. Mais recentemente, as ações bancárias têm ocupado o primeiro lugar aqui no ranking das reclamações. Haja vista a quantidade de procedimentos bancários, operações bancárias, que se tornaram mais cômodas para o consumidor. Seja transferência via PIX, TED, empréstimos pessoais, empréstimos consignados, empréstimos de veículos, financiamento de veículos. Consignado vem liderando aí o empréstimo consignado, é a procura, quer dizer, o que mais tem reclamações aí. A gente até já rebate e ratifica essas relações em relação ao empréstimo consignado, uma vez que a quantidade de empréstimos que estão sendo realizados são muito grandes. E quando há uma demanda muito alta de trabalho, operação financeira, também há o aproveitamento para a prática de golpes. Então, infelizmente, os aposentados também acabam caindo em golpes em relação ao empréstimo consignado. Diante dessa situação, a abertura de processo aqui realmente se tornou muito maior. Haja vista que nós estamos registrando inúmeras reclamações e diariamente relativa ao empréstimo consignado. Quais tipos de reclamação? Empréstimo consignado que caiu na conta do consumidor sem a sua solicitação. Empréstimos consignados que caem na conta do aposentado, que é um serviço que, na verdade, eles oferecem uma atualização cadastral, enfim, um outro tipo de produto, mas acaba sendo consignado. Isso aí se torna um processo. E aqueles processos em que o aposentado efetua o empréstimo consignado e na resolução desse empréstimo acaba caindo num golpe. Seja por devolução indevida, por boleto fraudado. A gente tem orientado aos consumidores que, na dúvida, busquem o PROCON para saber se aquela ligação realmente condiz com a realidade, se o serviço que eles estão ligando realmente é aquilo que é fornecido. A gente sempre orienta os consumidores para que não repassem informações pessoais por telefone a ninguém, a terceiros, especialmente CPF, RG, endereço de residência e, consequentemente, número de benefício. E na dúvida de receber um boleto, que procure os órgãos competentes, tanto o banco, o banco da sua confiança, ou o próprio PROCON, para a gente verificar se esse boleto realmente é um boleto que deve ou não ser pago. É necessário ressaltar também, já aproveitando essa oportunidade, que essa onda de golpes de boleto, ela não se aplica não só ao empréstimo consignado, como nas compras usuais. Então, sempre verificar, analisar, ver se o site é confiável, procurar comprar em empresas que são mais conhecidas, para evitar pagar e não receber por um produto, ou fazer um empréstimo consignado e não receber o valor. Obrigado. Obrigado.